Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Estamos aqui juntos mais uma vez para darmos continuidade à correção do nosso simulado de matemática. Hoje corrigiremos as questões 24, 25 e 26. Eu peço que você faça a sua parte, que você esteja atento, atenta, participe, faça as anotações, corrija as suas questões para que você possa aprender de verdade, para que o seu conhecimento possa crescer. Você ganha, eu ganho, todos saem ganhando. Então vamos lá, pegue o seu caderno, corrija a questão, fique atento. Questão 24, leia junto comigo, me acompanhe. Os insetos são facilmente o mais numeroso grupo de organismos no planeta. Os percevejos podem atingir 11,60 centímetros de comprimento. Os besouros, 16,70 centímetros. Os cupins, 10,60 centímetros. E as vespas atingem 3,80 centímetros de comprimento. Dos insetos listados acima, o maior deles são Letra A, as vespas, B, os besouros, C, os cupins ou D, os percevejos. Então o nosso desafio é descobrir qual o maior inseto. Então é uma questão de ordem crescente e decrescente. Neste caso, vamos colocar os insetos em ordem crescente, do menor para o maior. E quando a gente descobrir o maior, a gente tem a resposta e tem o gabarito da questão. Então vamos colocar tudo em ordem. Vamos lá tirar estes números das questões. Aliás, tirar estes insetos da questão e trazer para cá, para baixo. Primeiro vamos tirar os percevejos, que medem 11,60 centímetros. Os besouros, 16,70 centímetros. Depois temos cupins, com 10,60 centímetros. E depois vem as vespas, com 3,80 centímetros. Então vamos lá colocar estes insetos em ordem crescente, do menor para o maior. Então vou montar aqui a minha coluna de ordem crescente e vamos começar a colocar estes insetos lá embaixo. Vamos lá, me ajude, junto comigo, qual o menor inseto eu tenho aqui? Qual o menor inseto? Vamos lá, vamos lá. É o besouro, é o cupim, o cupim mede 10, o percevejo mede 11. Opa, tem um aqui que é o menor. Ele está destacadamente na última posição. É o menor. São as vespas, com apenas 3,80. Então vou cortar as vespas daqui. Vou colocá-las lá embaixo. Elas são os menores dos insetos, entre os insetos desta questão. Então, vamos lá. Vamos descobrir agora qual o menor. Percevejo, besouro ou os cupins? Analise junto comigo. São os cupins que medem 10,60 centímetros. Então eu vou colocar aqui os cupins também na minha coluna de ordem crescente. Coloquei os cupins, agora me restam os besouros e os percevejos. Qual o menor? Os percevejos, com 11,60. Ou os besouros, com 16,70? Isso, acertou, são os percevejos, que medem 11,60. Então, para o primeiro lugar, para o campeão, para o maior de todos, me restou os besouros, com 16,70. Insetos colocados em ordem crescente, do menor para o maior. E a questão 24 quer descobrir qual o maior deles. E o maior deles são os besouros. Os besouros são os maiores. Letra B. B, D, besouros. Olha aí, combinou, rimou, deu tudo certo. Você acertou, errou, se confundiu? E aí? Se errou, é hora de corrigir, é hora de entender. Se acertou, você está de parabéns. É porque você está bem atento. Se você não entendeu alguma coisinha desta explicação, você volta um pouquinho no vídeo para você assistir de novo, para que você possa entender. Questão 24 é questão cumprida? É questão resolvida? Vamos lá, questão... Agora, questão 25. Vamos lá. Toda tarde, João anda de bicicleta ao redor do parquinho, perto da sua casa, como mostra a figura abaixo. Então, temos aqui ao lado uma figura, né? Que mostra o contorno do parquinho. E a pergunta lá embaixo é... Qual é a distância em metros que João percorre ao dar uma volta completa nesse parquinho? Então, a questão quer o contorno. A questão quer o perímetro. Então, o perímetro é resolvido somando os quatro lados, somando todos os lados percorridos pelo João. Então, vamos lá. Temos aqui na nossa figura 50 metros lá em cima e aqui ao lado 65 metros. Vamos lá. Se eu tenho 50 lá em cima, é porque aqui embaixo eu também tenho 50 metros. Se eu tenho 65 metros de um lado, eu também tenho 65 metros do outro lado. Então, aqui, neste momento, a gente descobriu as quatro medidas deste parquinho, do contorno do parquinho. Agora, o nosso desafio é descobrir quantos metros João percorreu dando a volta completa. Então, temos que somar os quatro lados. Eu vou somar 50 mais 50, mais 65, mais 65. O resultado desta adição será o meu gabarito. Então, vamos lá e resolver por partes. 50 mais 50 é igual a 100. 65 mais 65 é igual a 130. Então, eu tenho agora 100 mais 130. O resultado desta outra adição é igual a 230. 230, 230 metros. O gabarito, a resposta correta da questão 25, é a letra D. Então, quando eu falo de contorno, volta completa, eu estou falando de perímetro. E o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Pode ser triângulo, quadrado, retângulo. Tá bem? Perímetro é a soma de todos os lados. Não esqueça disso. Volte mais um pouquinho de novo na questão para você entender se você não entendeu. O importante é você chegar na questão correta, né? Chegar na alternativa correta. 230 metros. Não esqueça de anotar estas informações. Eu aviso, essas informações são importantes não só agora, mas durante toda a sua vida de estudante. Elas vão lhe ajudar em futuras provas, em futuros trabalhos e atividades. Então, esteja pronto para surpreender o seu professor de maneira positiva, acertando tudo de matemática, ou pelo menos, boa parte. O importante é tentar. Tentar já é um bom começo. Então, questão 24 resolvida, questão 25 resolvida, explicada, respondida. Vamos lá para a última questão do nosso vídeo de hoje. Questão 26 de olho na tela. Observe abaixo as moedas que Talita economizou para comprar um brinquedo. Então, temos aqui 4 moedas de R$1, 3 de R$50, 4 moedas de R$25 e 5 moedas de R$10 centavos. É isso? Ok? Ela trocou essas moedas por notas de mesmo valor. Quais as notas que ela recebeu nessa troca? Então, o nosso desafio aqui é somar o valor de todas essas moedas. Você faz do seu jeito, eu faço do meu jeito, o seu irmão, o seu colega talvez some de outro jeito, mas o importante é somar o valor de todas essas moedas. Então, vamos lá. Eu vou somar do meu jeito, você somou do seu, talvez seja igual ao meu, talvez não, não importa, o importante é chegar à resposta correta. Vamos lá. Vou fazer assim, eu tenho aqui 4 moedas de R$1, não é isso? Então, eu vou pegar essas 4 moedas de R$1 e vou somar. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a R$4. Então, aqui em moedas de R$1, a Talenta tem R$4. Agora, eu vou pegar essas 3 moedas de R$50 e dar um total de R$1,50, e juntar com aquelas 5 moedas de R$0,10, que dá um resultado total de R$0,50. Então, R$1,50 mais R$0,50 dá um total de R$2. Então, eu tenho R$4, eu tenho R$2 aqui, agora me restam as moedas de R$0,25. Então, eu vou somar esta moedinha de R$0,25 com as outras 3 moedas de R$0,25 lá de baixo e 4 moedas de R$0,25 me dão um valor total de R$1. E agora, professor? Agora que eu encontrei os principais valores, eu vou juntar tudo. R$4,00 mais R$1,00 é igual a R$5,00. R$5,00 mais R$2,00 é igual a R$7,00. Então, ela tem um total de R$7,00. Agora, vamos descobrir qual das alternativas abaixo possui R$7,00 em notas, em cédulas. A letra A tem uma cédula de R$10,00 e uma cédula de R$5,00, tem R$15,00. A Thalita não tem R$15,00, ela tem R$7,00. E a letra B tem uma nota de R$5,00 e uma de R$2,00. R$5,00 mais R$2,00 é igual a R$7,00. Então, R$7,00 é o meu gabarito. Letra B. Então, entendeu? Não entendeu? Temos aqui uma questão clássica desse sistema monetário. Cada aluno, cada professor tem um jeito de resolver. O importante é escutar todas as moedinhas e não deixar passar nenhum centavo. Se esquecer a moeda, a questão está toda errada. Se contar a moeda a mais, a questão também está toda errada. É importante estar atento a questões como essa. Não são questões difíceis, mas que exigem a sua atenção. Nada de conversinha, nada de blá, blá, blá. Tem que focar na questão. É importante. Então, encerramos mais um vídeo de uma correção. A gente volta logo, logo com mais uma aula, mais uma correção para dar continuidade ao nosso simulado. Então, para você, eu desejo uma boa sorte, bons estudos, um grande abraço e a gente se vê logo, logo. Valeu! Valeu!